Os produtos apreendidos pela Receita Federal podem ser doados a prefeituras e instituições beneficentes. Cidades afetadas por fortes chuvas já receberam essas doações. Recentemente, a Receita Federal doou nove caminhões com cerca de 100 toneladas de mercadorias apreendidas a mais de 30 mil pessoas atingidas pelas fortes chuvas no norte de Minas Gerais. Várias outras mercadorias que tinham sido apreendidas no decorrer dos anos, inclusive tendo até alguns eletrodomésticos também importados de forma irregular. Então, pessoas que perderam a enchente, muitas pessoas perderam tudo, esses itens foram para a sociedade, foram entregues para a prefeitura e a prefeitura fez a distribuição para a sociedade do norte de Minas. A Receita Federal também doou este ano 12 toneladas de roupas à população atingida pelas fortes chuvas em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Todo esse material, antes de ser doado, passou por um processo de descaracterização. Esses vestuários ingressam no país de forma irregular e nós tínhamos que destruí-los. Só que a partir do momento que você tira aquela marca famosa, o símbolo daquela marca famosa do vestuário e tira a etiqueta, ele passa a ser um vestuário normal, um vestuário como qualquer outro, e ele pode ser doado para as pessoas carentes. Para receber doações, a prefeitura precisa entrar em contato com a unidade mais próxima da Receita Federal e fazer a solicitação formal. Para mais informações, acesse o site que aparece aí na sua tela.